Invadiu, inundou E habitou minha morada Se instaurou meu espaço vazio que era frio E aqueceu meu coração Me envolvi meio assim sem saber O que eu acaso trazia Fantasia proibida de amor que ironia Meu pecado fetiche fatal Mas o amor Que me abraçou era tanto Que eu não pude impedir evitar A grandeza do encanto E assim me rende, me entretei Fui amado e amando Nessa dor que não sente paixão Que dominou o meu campo Incendeia a minha pele Demora os meus sentidos Atenciona a minha alma Liberta a libido Incendeia a minha pele Demora os meus sentidos Atenciona a minha alma Liberta a libido E terra a libido Mas o amor Que me abraçou era tanto Que eu não pude impedir Fui amado e amando Atenciona a minha alma Nem adenda a minha alma Liberta a liberida Deleneia a minha noite Na vida Demora os meus sentidos Especiona a minha alma Liberta a libido Música Música Música